Bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos. Senta aí, pega sua Bíblia e vamos lá. Livro de Atos está muito bom. Atos capítulo 22, versículo 9, continuando a nossa leitura, diz assim E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, o que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que é ordenado a fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E o certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, Vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista, e naquela mesma hora, ouvir. Olha, Saulo, ele tem um encontro com Deus no caminho de Damasco, ele vai dizer que ele viu uma grande luz, e os demais homens, os soldados que andavam com o Saulo, também viram. E Saulo, ele caiu com o rosto em terra, só que quando ele caiu, ele caiu cego. Deus permitiu isso, para que as escamas dos olhos de Saulo, fossem retiradas, e o Senhor pudesse transformá-lo em Paulo. E daí, ele fica cego por alguns dias, e o profeta Ananias, ele é levado pelo Espírito do Senhor, até o lugar que Saulo estava. E quando aquele profeta chega, Deus vai revelar para o profeta, olha, vai em rua tal, número tal, tem lá um homem chamado Saulo, vai, ora por ele, que ele vai recuperar a visão. Paulo volta a ver, mas agora, ele já não era mais Saulo, e sim Paulo. O perseguidor dos cristãos agora se torna o perseguido. Ele também agora pregava o Evangelho de Deus. Muitas vezes, nós perseguimos sem conhecer, perseguimos sem saber, e Deus nos coloca na posição, igualzinho aquela pessoa está, para a gente entender o chamado dele. Então, não persiga ninguém, deixe cada um viver a sua vida, na sua religião, o jeito que foi chamado, e Deus sim, é que transforma as pessoas, e faz de cada uma como ele quer. Deus abençoe.